A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá, você tá quase lá Você consegue Cuidado Cuidado Merda Quase lá Tá bom Vamos Tô tonta Lista Bebe Aguenta Me puxa logo Me puxa Me puxa Tá pronta? Me dá um minuto Por favor Tá bom Tá Vamos lá Pra onde agora? Eu não sei Como assim? Esse é o prédio certo, mas Eu nunca vim pra essa parte A ponte deixa a gente nos fundos Isso é novidade pra mim Tá Bom Vamos ver como a gente faz pra descer É só um corpo É dos seus? Não Não Dá uma olhada nas roupas Aqui Tá escuro lá embaixo Já saquei como é Tinha ordens pra esvaziar o lugar todo Lá Tem infectados nesse prédio? A gente sempre pega o elevador e desce tudo Eu não sei dizer Então vai É Um Hmm Esporos. Bota a máscara. Eu não tenho. Vocês não acreditam em máscaras de gás? A gente tava fugindo. Vou ver o que dá pra arrumar. Fica aqui. Se afasta. Vai mais. Se você morrer, eu fico preso aqui. Então reza pra eu não morrer. Tá bom. Máscara. Máscara. Até que enfim. Pode ser matar, mas não estraga a máscara. Opa. Tá boa. Tá. Vamos achar o leve. Ai, caralho. Ai, caralho. E aí, caralho. Ai, 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 caralho. Toma aí um presente Espera aí A gente tá demorando muito Não dá pra ir mais rápido Se a gente morrer, sua irmã tá ferrada Pronto A gente consegue Achou um jeito de descer? Não E aquilo ali? Aquilo é uma mangueira? Leve Joga aquilo pra baixo Já vai Vou descer Cuidado Calma Você consegue Seja 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 O que é isso? Meu Deus! Aquela coisa estava crescendo na parede Odeio demônios Nem me fala Odeio demônios Odeio demônios Odeio demônios Odeio demônios Odeio demônios Odeio demônios Quantos andares a gente ainda tem que descer? Não sei O prédio é grande Odeio demônios Odeio demônios Odeio demônios Odeio demônios Ah, putz. Lev, que bom que a gente pegou esse atalho. Mesmo com todos esses demônios? Essa é a piada, Lev. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que bosta. Tchau. Tchau. Prontinho. Leve, eu odeio esse prédio. Não desanima, a gente tá quase na rua. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Progresso. Tudo bem aí, Lev? E você? Sinceramente? Não tô no meu melhor dia. É verdade que o Isaac derrotou a antiga guarda? É. A Fedra. Dizem que ele tortura a gente. Melhor não falar disso agora. Beleza. Você já torturou gente? Leve. Vamos focar ainda ao fora daqui. E aí? E aí? Puta merda. 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 O hospital. Puta merda. Lev. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda.